Cidade Muito bem, estamos de volta e hoje a gente termina a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Santa Cruz do Capivaribe e candidatos também. Hoje recebendo aqui a Alessandra Vieira do PL, que é a última da série. Essa entrevista deveria ter acontecido ontem, mas a candidata teve que cumprir uma agenda em Brasília, mas está aqui, bateu um papo com a gente. Então vamos colocar o relógio na tela para contar os 40 minutos, tá? Que começam a contar a partir de agora. Candata, bom dia, bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui na Rádio Cidade. Bom dia, bom dia a todos que estão aqui no estúdio, bom dia a equipe da Rádio Cidade, bom dia a todos que estão nos acompanhando através da rádio. A partir desse momento, 40 minutos conversando e falando sobre o nosso plano de governo. Candata, a senhora teve ontem lá em Brasília para uma agenda com a Michelle Bolsonaro, foi isso, né? Qual é a novidade que a senhora traz dessa agenda? Antes da gente entrar nas questões mais locais, qual é a novidade que a senhora traz dessa agenda lá com a ex-primeira-dama do Brasil? Pois é, estava ontem, passei o dia em Brasília, fui logo cedinho, voltei à noite e uma tarde, conversando um pouco com o Michelle Bolsonaro, onde gravamos um vídeo. Logo, logo sairá nas minhas redes sociais, sairá nas redes sociais do PL Nacional e do PL Estadual. Foi um momento muito importante, onde falei da nossa força, do nosso polo de confecções em Pernambuco, de Santa Cruz do Capibaribe e de toda a região, né? Falamos um pouco sobre economia, um pouco sobre política. O Candata, veja, a gente recebeu aqui na primeira entrevista da série, né, o Robson Ferreira. E ele concedeu uma entrevista lá numa emissora com a irmã lá em Santa Cruz, e disse que se a senhora fosse eleita, a senhora ia ser, abre aspas, papagaio de pirata, fecha aspas, do seu marido, né, o deputado Edson Vieira, que inclusive está aqui. A senhora emitiu uma nota de repúdio, a sua coligação, inclusive. A senhora, sendo eleita, ia ter mesmo essa influência, né, do... Vamos tirar o termo do que o Candata falou lá, mas ia ter mesmo essa forte influência de Edson Vieira na gestão, ou Edson Vieira ia ser deputada e Alessandra, a prefeita? Edson Vieira continua, é meu esposo, é o pai da minha filha, né, o meu primeiro amor, e o único amor da minha vida, mas falar sobre essa fala do candidato foi uma fala infeliz, onde ele fala que eu serei o papagaio de pirata, eu serei a primeira mulher prefeita de Santa Cruz do Capobarim, e Edson Vieira continuará sendo meu esposo e sendo deputado estadual por Pernambuco. Então, quem vai gerir a cidade vai ser a primeira mulher a ser prefeita de Santa Cruz do Capobarim, e Alessandra Vieira, Mário. Então, essa história está descartada aqui, o que você falou aí? Totalmente, totalmente. E Edson Vieira ser o primeiro-ministro de Santa Cruz? Edson Vieira continuará como deputado estadual. Muito bem. Olha, a gente falando aqui do plano de governo como se... Estou fazendo essa pergunta a todos os candidatos que vêm aqui, sobre a questão do Rio Capobarim. O que a senhora pensa para resolver a situação, com a ajuda de outros governos, ou de outras entidades, sobre a questão da poluição no Rio Capobarim? Pois é, o Rio Capobarim é onde atravessa várias cidades do Agreste, e começa lá em Poção. E a gente precisa cuidar do que é nosso, cuidar do nosso Rio Capobarim. Você faz uma pergunta bem interessante, onde precisamos sentar com todos os gestores da região, e de onde o Rio passa, para a gente cuidar. Cuidar do nosso Rio Capobarim, mostrar o quanto ele é bonito, o quanto precisamos mostrar em nosso Pernambuco, e mostrar a força do nosso polo, para que não possa continuar sendo o Rio Capobarim do jeito que está. A gente precisa resgatar e sentar com todos para trazer aquela área tão bonita de Pernambuco, Mário. O candidato, o ex-presidente Bolsonaro, ele venceu as eleições nos quatro últimos turnos em Santa Cruz, em 2018 e 2022. E a candidata de Bolsonaro, pelo menos no que mostram as pesquisas, ainda não decolou. Por que a senhora acha que acredita que, na cidade mais bolsonarista do Estado, a candidata Alessandra não consegue, pelo menos segundo as pesquisas, avançar e ter esse eleitorado para si? Mário, se você perceber, a campanha de fato iniciou, está com oito dias. Mas, durante de abril ou março para cá, você pegar todas as pesquisas que passou, nós estamos vivendo uma crescente. E todos os dias estou na rua, todos os dias conversando com a população de Santa Cruz, conversando com costureiras, conversando com empresários, conversando com a juventude empreendedora, conversando com o homem e a mulher do campo, e a gente percebe a nossa crescente. Então, de todas as pesquisas, até agora, todas que foram registradas, nós estamos numa crescente. E, graças a Deus, eu percebo que nós estamos fazendo o trabalho correto, o trabalho que tem que ser feito numa campanha eleitoral. Então, graças a Deus, crescente vem aparecendo em todas. A senhora acredita que, então, até quando a campanha começar a valer, vai ter uma reação maior ainda e o eleitor bolsonarista vem para a sua candidatura? É isso que eu estou vendo, é isso que a gente está percebendo toda hora, todos os dias. Todos os dias estamos recebendo apoio, adesões novas, seja de todos os lados de Santa Cruz do Capibaribe. E estou muito feliz, estou confiante, acredito que Santa Cruz, de verdade, teve a primeira mulher deputada estadual e terá a primeira mulher prefeita de Santa Cruz do Capibaribe. Olha, muita gente diz que a sua aliança, a ida para o PL, foi uma aliança de ocasião, por Bolsonaro ser muito bem avaliado lá em Santa Cruz, ter tido muitos votos lá, e que a senhora não seria, junto com o Edson, bolsonaristas ou simpatizantes da direita, digamos assim. Inclusive, o Robson disse que chamou Edson de petista aqui, porque disse que ele era muito próximo de Miguel Coelho, que está junto com o João Campos, e aí acaba virando uma espécie de... mais ao centro do que tanto à direita, assim. Eu vou falar sobre o nosso partido desde o início. Nós sempre fomos, o grupo do centro de direita, como, por exemplo, Marco Maciel, Zé Mendonça, Augustinho Rufino e tantos outros. Agora, o candidato que você citou aí, ele é do PP. Ele está no lado do governo federal. E nós estamos do lado do PT, né? Ele é PP e está do lado do PT. Nós estamos, e onde sempre estivemos, Mário, nós estamos no lado do grupo de Augustinho Rufino, do grupo de Zé Mendonça, da direita de Santa Cruz do Capo Baríba. Candata, eu estou assistindo sempre dados aqui nessa entrevista de uma reportagem que eu li semana passada sobre as mulheres aqui no Polo de Confecções do Agreste. e me chamou a atenção, não é um caso específico de Santa Cruz, mas da reclamação do excesso de trabalho que algumas costureiras estão tendo. A senhora, inclusive, disse que está visitando costureiras. E uma delas chegou a usar o termo escravidão. Diz que ela faz zíperas, ela coloca os zíperas nas peças e diz que ganha 13 centavos por peça de zíper que é colocada. E aí, no final, ela não consegue nem tirar o salário mínimo e diz que fica doente das pernas, doente das costas e não consegue nem o dinheiro para comprar uma medicação. E disse, olha, a gente está aqui, é acabado. Eu entrevistei alguns candidatos, pelo menos todos já afirmaram que isso era uma questão pontual, que não era a realidade de Santa Cruz do Capo Baríba. O que a senhora pensa para melhorar a situação? A senhora é mulher, pensa para melhorar a situação das mulheres que trabalham no Polo, pegando esse relato dessa mulher que diz, inclusive usou a palavra, o termo escravidão. Eu acho muito forte, mas se você percebeu o nosso Polo de Confecções hoje, ele tem uma demanda específica sobre costureira e, inclusive, saiu há poucos dias uma pesquisa da CDL de Santa Cruz do Capo Baríba, onde há dificuldade da qualificação de mão de obra. E eu venho conversando com muitas costureiras, várias costureiras, inclusive o nosso plano de governo foi colocado e foi feito, construído, ouvindo as pessoas. E se você pegar o meu plano de governo, nós colocamos para ter um cuidado maior com as costureiras, com toda a população que participa do Polo de Confecções. Hoje, nas nossas plenárias que fizemos, algumas costureiras reclamaram do trato realmente com as costureiras, que está faltando mais cuidado, entra a gestão, passa a gestão e precisa ter um cuidado maior, precisa enxergar as costureiras. A força do nosso Polo de Confecções, o início foi tudo pela costureira, foi tudo pelas mulheres. E nós precisamos enxergar essa força da costureira. Então, colocamos no nosso plano de governo uma semana dedicada às costureiras, uma semana dedicada para que a gente pudesse trazer vários trabalhos, vários cursos, várias capacitações. A parte de saúde também, a gente precisa ter algo que possa fortalecer as costureiras e que elas tenham mais vontade de costurar. Hoje, se você perceber, estamos levando costura para fora do nosso Estado. Estamos levando costura para Paraíba. Então, precisamos fortalecer esse nosso lado tão importante, que são as costureiras, os costureiros, os cortadores. E isso eu vou ter o maior cuidado na minha gestão para tratar especificamente com as costureiras e para que elas sejam mais valorizadas. Mais valorizadas. Hoje elas se sentem que não são valorizadas. E é através da costureira que nós fortalecemos o nosso polo de confecções. Então, as costureiras vão ser, sim, valorizadas e vão ter todo o amparado, toda a questão de fortalecer as costureiras. Olha, falando em costureira, uma pesquisa recentemente da CDL lá de Santa Cruz de Capo Baribe, eu conversava até com o presidente da CDL, o Bruno Bezerra, e ele dizia que a pesquisa constatou que existe um apagão de mão de obra lá na cidade de Santa Cruz de Capo Baribe. O que a senhora pensa para uma futura gestão, para melhorar essa situação, que não é um problema também só de Santa Cruz. A região aqui, mão de obra qualificada, é um problema. Mas especificamente sobre essa pesquisa de Santa Cruz de Capo Baribe, o que fazer para qualificar melhor a mão de obra? O que a senhora pensa no seu plano de governo sobre isso? Nós colocamos várias implantações de qualificações de mão de obra, de fortalecimento da qualificação na área do polo de confecções, seja de vendedor, seja de costureira, seja de cortador, seja de mecânico, seja de eletricista, mas também pensamos um pouco na saúde da costureira, onde vamos implantar e criar o âmbito do trabalhador, para que todas as pessoas que trabalham no polo de confecções tenham atendimento específico nos seus bairros. Vamos implantar a reação do trabalhador, que inicia o atendimento de três horas da tarde até onze e meia-noite, para que todas as costureiras possam trabalhar em paz e quando chegar em casa ter o tempo de levar, de ir ao médico e também de levar a sua família para todas as consultas médicas. Então, nós temos esse olhar sensível, esse olhar que pode enxergar mais além, de pensar no futuro, de pensar na qualidade de vida, de pensar em todas as pessoas do nosso polo, de Santa Cruz do Capibaribe, do coração de Pernambuco. Olha, e falando da mão de obra, os candidatos que estão vindo aqui, eles sempre falam da saída do Sistema S Santa Cruz do Capibaribe, que dificultou essa história da mão de obra. E falam na possibilidade de trazer o Sistema S de volta, só que eles alegam que o Sistema S saiu de lá porque não tinham turmas. O pessoal começava a estudar e de repente uma turma que tinha lá 15, 20 pessoas, daqui a pouco tinham duas, três, e isso foi inviabilizando a permanência do Sistema S, com o Senai lá na cidade. Como levar de volta o Senai? A senhora pretende levar de volta o Senai se for eleita? Como fazer isso? Olha, inclusive, eu fui secretária de desenvolvimento social por sete anos em Santa Cruz do Capibaribe, e tínhamos uma parceria com o Senai, onde formamos mais de dois mil jovens, duas mil pessoas na área do nosso polo, seja de costureiro, seja de cortador, seja de vendedor, seja de mecânico, de máquinas industriais. E aí a gente sente falta hoje, sente muita falta. Foi muito importante o Senai, no meu plano de governo, ter a luta para voltar, através do Sistema S, voltar o Senai para Santa Cruz, para que a gente possa fortalecer. É tanto que nós hoje estamos sentindo a falta de qualificação de mão de obra depois da saída. Eu acredito que, infelizmente, a questão nós passamos por, no ano 2020, 2021, a pandemia, que eu acho que isso sofreu, para que pudesse acontecer essa saída do nosso Senai em 2020, 2021. Mas estamos na luta, vamos lutar para que o Sistema S volte para Santa Cruz do Capibaribe, para a gente fortalecer o nosso polo. Olha, falando agora de oportunidade de turismo e de geração de renda para a cidade de Santa Cruz. O São João da Moda, que foi criado na gestão de Edson Biveira, ele se consolidou. E o atual prefeito não mudou o nome, permaneceu. Porque, geralmente, pelo menos aqui em Calaru tem essa história, um prefeito entra, aí o outro que é da oposição entra, muda o nome. Mas lá permaneceu o nome São João da Moda. E ele até elogiou. Ele disse, olha, eu não tenho problema, o Elio e o Aragão, eu não tenho problema em reconhecer algo que foi bom. E também foi criado o Natal Encantado. O que a senhora pensa desses dois eventos, se são suficientes para manter o calendário de eventos na cidade? Podem ter mais. E o modelo do São João da Moda, se a senhora mantém esse, porque muita gente critica as atrações com cachês milionários que estão sendo pagos atualmente. Antes o São João da Moda tinha 16 dias, hoje só tem 6 dias. Então, eu quero continuar... Vai aumentar? ... com voltar o São João da Moda que existia, com o polo multicultural, por exemplo. Nós tínhamos antes o palco, o polo multicultural, e hoje não temos mais. Então, precisamos trazer de volta aquele São João que mexia com toda a economia de Santa Cruz, Jucapari e da região. Eram uns 16 dias do São João da Moda. Hoje só foi 6 dias de festa. Então, isso mexe com a economia também. Então, vamos fazer e voltar a fazer mais dias no São João da Moda. E quanto ao Natal Encantado, vou falar a mesma coisa. A gente precisa aumentar. O Natal Encantado não pode mais sair igual ao São João da Moda. São dois eventos de Santa Cruz que eu acredito que passe... Quem passar e não vai retirar, vai aumentar, vai melhorar. Isso é o meu pensamento. Mas nós vamos implantar também a Semana da Moda e Cultura em Santa Cruz do Capo Baribe para mexer e trazer os nossos compradores e aumentar mais um evento da Moda e Cultura em Santa Cruz do Capo Baribe. Como também ampliar o São João e o Natal Encantado para outros bairros. Levar atividades de turismo e cultura para outros bairros e para a zona rural também. Essa possibilidade de aumentar os dias, de voltar, como a senhora diz, para ter 16 dias. O fato de concentrar ali naqueles dias de festas do São João não seria tentando de repente fugir da concorrência de Caruaru, de Gravatá, que são outras festas que também são consolidadas? Ou a senhora acha que mesmo 15 dias dá para ficar tendo a festa em Caruaru, festa em Santa Cruz, que uma não atrapalha a outra? Não atrapalha. A gente já mostrou isso, mostrou a nossa força da micro-região ali no Agreste. Aqui em Caruaru sempre teve São João. Quando abrimos o São João em 2013, resgatamos o São João em 2013, a gente mostrou que não atrapalha, não atrapalha, pelo contrário, aumenta e valoriza mais o nosso polo, valoriza mais o nosso Agreste. Inclusive, esse ano, por exemplo, o São João não teve nos dias principais, no dia 24, não teve banda no palco. No São Pedro também não existiu dia. Então, isso não pensou na economia, não pensou no fortalecimento, não pensou na população. E a gente precisa trazer isso para a nossa população. Como é que Santa Cruz do Cabo Baribe, que ficou conhecida do maior São João da micro-região e não teve o dia 24. Dia 24, o palco e toda a estrutura do São João da Moda estava escuro, estava apagado, infelizmente. Então, isso é inadmissível. A gente não... Santa Cruz não merece e precisamos pensar em toda a população. Veja, as pessoas que defendem os pagamentos de caixês de um milhão, um milhão e meio de reais a artistas, eles dizem que o retorno que a festa dá acaba compensando esses investimentos. Porque a cada senhora pensa que tem gente que diz ah, um milhão se fosse investido para construir casas, saneamento. A gente sempre diz, olha, esse dinheiro que vem, um artista, por exemplo, ele mexe com toda a economia. Porque a cada senhora pensa nesses caixês milionários, dessas atrações que foram trazidas para não só lá, mas aqui na região e também uma possível desvalorização da cultura local, porque cada dia tem menos forró e mais outros ritmos nas festas. Como seria o São João de Alessandra Vieira? O São João de Alessandra precisa incrementar, colocar os nossos artistas, o nosso povo que canta, o nosso povo que é da cultura da nossa terra. Como eu falei agora há pouco, foi retirado o palco multicultural e a gente tem que trazer de volta. E também levar para o grande palco. Sempre existia, no dia que vinha uma atração nacional, sempre tinha alguém da nossa cidade cantando também nos dias principais. E eu não vi esses últimos anos fortalecendo e dando prioridade à nossa gente. A gente precisa ter o nacional, os nomes nacionais para mexer e para trazer pessoas de fora e precisa levar para o palco principal, para o palco multicultural, os nossos artistas da terra, os principais nomes. Os principais nomes do São João, que eles são o artista da terra. Então seria uma mescla da sua festa, do artista nacional com o regional, mesmo que o cachê seja desses valores altos aí? Tem tantos artistas que têm um cachê alto que não chega a um milhão de reais, mas tem, como por exemplo, esse ano em seis dias de festa foi gasto mais de sete milhões, cinco milhões, mais de cinco a seis milhões só de artistas dos mais altos cachês. Então a gente sabe, precisa mesclar e precisa dar oportunidade ao nosso povo, precisa trazer também os cantores da nossa terra, valorizar os artistas da nossa terra. Muito bem, vamos botar pausa aí no cronômetro, Vinícius, que a gente vai fazer um breve intervalo. Na volta a gente continua a entrevista aqui com a Alessandra Vieira. Tem outros assuntos que a gente vai abordar já já. Eleições na cidade, seu compromisso com a democracia é aqui. Manhã Cidade, Cidade, Manhã Cidade, Rádio Cidade. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru, cuidar de você, esse é o plano. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Dia 23 de agosto, às 8 horas, é a vez de Caruaru comprar barato de verdade na inauguração do Mix Mateus. Os menores preços no Hortifruti, açougue, peixaria, padaria, boteco e milhares de outros produtos para você aproveitar. Qualidade e variedade, ofertas imbatíveis de inauguração para abastecer sua casa e seu negócio com economia. A festa está marcada. Grande inauguração do Mix Mateus Caruaru. É dia 23 de agosto, às 8 horas. Não perca. Farmácia Mais Saúde, Medicamentos e Perfumaria. Temos condições especiais para aposentados e pensionistas. Funcionamos de segunda a sábado. WhatsApp. 814105-1903. Farmácia Mais Saúde, Medicamentos e Perfumaria. Avenida Leão Dourado, Galeria Kennedy. Faça já o seu pedido. Todo mundo ouve, todo mundo vê, Rádio Cidade. Na Cidade, 10h45. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. De volta aqui com o Manhã Cidade. Vamos retomar a contagem aqui do cronômetro e fazer uma pergunta mais voltada para a área política, com a Alessandra Vieira. A Câmara Municipal de Santa Cruz Carbaribe é um exemplo de uma cidade que tem uma oposição de fato e de verdade, né? Porque lá são três grupos e é muita confusão, é muito problema. Edson viu isso quando foi prefeito. Fábio Aragão está vendo também. Mas vamos voltar a uma questão aqui polêmica da gestão, que é o empréstimo alfinista de 100 milhões de reais para construir um hospital. O governo acusa, e muito a bancada ligada a vocês, a boicotar esse empréstimo que seria para construir um hospital. O que a senhora diz sobre isso? O governo alega que o município teria condições de contrair o empréstimo e de pagar. E cita outro exemplo de outras cidades que contraíram empréstimos para construir obras. Um hospital não seria necessário para a cidade de Santa Cruz? O que a senhora diz sobre isso? O hospital, primeiro que tudo, a nossa bancada nunca foi contra a construção de um hospital. Nunca foi contra a mais coçamento. Não é contra a nada que traga melhoria para a população. Agora, é contra a um empréstimo que não existe você fazer um empréstimo para construir um hospital que seja de competência do governo do Estado ou do governo federal. Inclusive, no meu plano de governo, tem a luta da construção de um hospital mais que seja em busca, junto com o governo do Estado ou do governo federal. Santa Cruz já cresceu, Santa Cruz é grande, Santa Cruz é uma cidade polo de uma micro região. E vamos sim em luta de uma conquista para a construção de um hospital, mas não com empréstimo, lutando junto com o governo do Estado, governo federal. Inclusive, a governadora tem no seu plano de governo construção de vários hospitais, inclusive um no Agreste. E por que não ser em Santa Cruz do Capibaribe? Não adianta você fazer um empréstimo e depois deixar a dívida, seja só de 800 mil de juros para uma cidade, sem ter noção de como será a manutenção de um hospital nesse porte. Então, vamos em luta para a construção através do governo. Muito bem. Falando de modelo do negócio Santa Cruz, hoje uma preocupação que as pessoas têm lá é o modelo do negócio chamado Galpão, que foi criado praticamente na pandemia e virou rapidamente um case de sucesso. Por outro lado, as pessoas dizem que está acontecendo o esvaziamento dos centros de compras com a oportunidade desses galpões. Se a senhora pensa sobre isso, qual a sua ideia, sua proposta é fortalecer os galpões, ou é rediscutir o negócio, ou o galpão é um caminho sem volta? A pandemia fortaleceu a venda online, a venda online e ali foi onde surgiu as entregas nos galpões. Mas hoje nós estamos percebendo o aumento dos galpões e precisamos fortalecer os dias de feira. chamar toda a CDL, seja as CAP, seja todos os empresários, os vendedores, os costureiros, para a gente juntar e ampliar os dias de feiras ou fortalecer o que é que está faltando para a gente trazer aquele tempo de fortes feiras, feiras fortes, seja no mês de junho, seja no mês de maio, seja novembro e dezembro. Então vamos sentar, vamos conversar, vamos ver o que é que está faltando para a gente alavancar e aumentar as vendas nas feiras fortes. Então precisamos ver o que é que está faltando no nosso polo de confecções, seja em Santa Cruz, seja em Toritama, seja em Caruaru, chamar todos os prefeitos e todas as lideranças, todas as entidades para a gente fortalecer esses dias de feiras. A mudança da feira para a sexta acabou pautando as outras cidades. Quando mudou em Santa Cruz, Toritama mudou e Caruaru acabou mudando também. O que é que a senhora pensa sobre o dia da feira? A Alessandra sendo eleita, o dia da feira fica, permanece na sexta-feira? Ou a senhora acha que deveria rediscutir essa questão de novo com as entidades sobre o dia da feira da Sulanca? Eu não posso falar e dizer que vamos mudar a feira porque a feira depende das entidades, a feira depende do Moda Center, do Calçadão Miguel Arraio, do Altas Horas, do Parque das Feiras, da feira do Caruaru, da feira da Sulanca. Então, a gente precisa reunir todos e ver o que é que está faltando para a gente aumentar, fortalecer a feira de confecções, a feira da moda, o polo de confecções. Então, é como eu falei, precisamos juntar toda a categoria, todas as entidades e todas as cidades que fazem parte do polo de confecções. Então, isso é um compromisso meu que, no primeiro momento, nós precisamos sentar urgente para ver o que nós podemos fazer para fortalecer as feiras de Santa Cruz, Caruaru e Toritano. Mas a feira deve permanecer na sexta, na sua opinião? É como eu falo, a gente tem que conversar, que ouvir e realmente ver. Hoje, a feira é na quinta e na sexta, então a gente precisa sentar e ver se realmente vai continuar. Continua, vamos continuar. Vamos continuar com a feira na quinta e na sexta ou vamos mudar. Então, precisamos sentar com toda a categoria, com todas as entidades e com as três cidades principais do nosso polo de confecções. E o que a senhora pensa, por exemplo, daqueles que defendem que haja movimentação nos centros de compras todos os dias e não só na quinta e na sexta? Aí eu acredito que isso é um fator bem maior, onde eu acredito que hoje Santa Cruz pensa realmente, todo o polo de confecções pensa realmente em todos os dias na feira, todos os dias. Nós temos três grandes centros em Santa Cruz e o Capibaribe. Nós temos o Parque da Feira em Toritama, nós temos aqui em Caruaru. Então, o que é que precisa? O que a gente pode fazer para que esse movimento seja todos os dias, como, por exemplo, Fortaleza, como, por exemplo, São Paulo? A gente precisa mostrar a nossa força e mostrar que nós temos competência e nós temos capacidade de ter a feira, os polos de confecções abertos todos os dias. Então, isso é preciso sentar e mostrar a nossa força. Candidata, a segurança é um tema que eu também estou sempre questionando os candidatos. O que a senhora pensa? Porque, veja, diariamente são casos de violência, homicídios, assaltos, muito roubo de moto em Santa Cruz, Capibaribe. A gente vê diariamente vídeos acontecendo. E um problema crônico que a gente tem aqui na região, a violência contra as mulheres. Todos os dias a gente relata aqui casos de meninas que são estupradas, que são alvo de abuso sexual das pessoas que são próximas, enfim. Qual a sua proposta para que diminua, por exemplo, a violência contra as mulheres lá em Santa Cruz? Inclusive, no meu plano de governo, tem a pedir para que Santa Cruz já tenha, fui deputada estadual, tem um pedido meu no Estado, que possa ser aberto uma delegacia da mulher em Santa Cruz do Capibaribe. Todos os dias... A senhora pediu quando era deputada? Fiz o pedido quando era deputada e coloquei no meu plano de governo para... Governador é Paulo Câmara, né? Governador Paulo Câmara, inclusive... Então, ele lá atendeu o seu pedido. Inclusive, saiu três delegacias na época, uma foi para a Olinda. E tem o meu pedido lá no Estado como deputada e agora coloquei no meu plano de governo. Eu tenho um olhar bem focado na violência contra a mulher. A gente, todos os dias, nós todos os dias passamos por violência, seja nas redes sociais, seja nas rádios, seja nos blogs, algum opositor que fala do que não deve, fala da forma que não deve. São poucas as pessoas que têm esse olhar sensível para a mulher. E aí a gente precisa, urgente, mudar isso, mudar de forma drástica. Basta de tanta violência contra a mulher, basta de tanto preconceito, basta de... as mulheres precisam tirar esse medo de enfrentar. Nós não podemos mais ficar caladas. A gente precisa gritar, precisamos falar do que nós passamos dia a dia, do que nós passamos. E, além de tudo, o feminicídio, que cada dia aumenta. E aí precisamos fazer, implantar vários programas para defender, em defesa da mulher, em defesa da mãe, em defesa das mulheres que passam por tanto sofrimento e tanto preconceitos. tantos preconceitos e tantas questões que vêm aí, querendo diminuir a mulher a cada dia que passa. E isso a gente precisa lutar e melhorar as políticas públicas. E fazer, de fato, colocar em prática todas as políticas públicas em defesa da mulher. Candrata, sobre o calçadão Miguel Arraes, a senhora falou há pouco aí, que tem que ser discutido também com o pessoal lá. Os seus opositores, eles vêm aqui e dizem que o calçadão Miguel Arraes foi uma obra meia boca, que não atendeu muito bem as pessoas que negociam lá. O que a senhora pretende, primeiro, o que a senhora avalia dessa acusação? E também o que a senhora pretende fazer para melhorar a situação lá no calçadão? Inclusive, o calçadão, agora em setembro, completa 10 anos de existência, não é? Foi assinado a ordem de serviço no dia 18 de agosto de 2013. No dia 18 de setembro de 2014, foi entregue a maior obra estruturada e obra pensando no futuro de Santa Cruz do Capo Baribe. Foi entregue o calçadão Miguel Arraes de Alencar. Em 2012, nós tínhamos o poeirão, que era, em média, 5 mil pessoas vendendo na lama, na poeira, no sol, sem banheiro, sem nada. Sem nada. Então, foi pensando no polo, foi pensando em Santa Cruz, foi pensando nos vendedores que viviam ali, que não teve condições de comprar box ou loja no Moda Center. E ali colocamos dignidade para aqueles vendedores, para aquele povo que vendia sua mercadoria na lama, na poeira, na chuva, no sol, sem nenhuma estrutura. Então, nós temos orgulho de hoje Santa Cruz do Capo Baribe ter o calçadão Miguel Arraes de Alencar com toda estrutura, entregue à população. Quem não deu dignidade e quem não fez nada pela população foi a gestão do vermelho, foi a gestão que esconde o PT, foi a gestão que aí está e que tanto persegue a população de Santa Cruz. Vamos falar agora de um problema crônico de Santa Cruz, que é falta de água nas torneiras. A gente tem uma situação lá que ainda não é a ideal. O que a senhora pretende resolver? Porque, por exemplo, cerca de 30% da população não tem acesso à água em Santa Cruz. Existem as promessas da adutora do Alto Capo Baribe e de outras adutoras que podem levar água para lá, mas mesmo não sendo um problema diretamente ligado à prefeitura, que envolve outros entes como o governo do estado, a Alessandra Vieira sendo eleita, a Alessandra Vieira é opositora à governadora Raquel. Como seria essa relação para levar água todos os dias para a população de Santa Cruz do Capo Baribe? Quando deputada foi eleita em 2018, em fevereiro de 2019, foi o primeiro lugar que fui no governo do estado, foi na Compesa, foi cobrar água. E, ali em fevereiro de 2019, garantiram que a problemática da Compesa de água no agreste, de água no polo de confecções, seria resolvido até novembro de 2019. Isso antes, em 2018, foi prometido pelo grupo que está na gestão de Santa Cruz do Capo Baribe, que chegaria em 19 de março de 2019. Em fevereiro de 2019, eu fui na Compesa e garantiram novembro de 2019. Chegou novembro de 2019, garantiram para fevereiro de 2020, passou fevereiro de 2020, garantiram para o final de 2020. Chegou 2021, 2022, garantiram final de 2022, promessa de campanha novamente. E ainda está nessa situação, né? Mas, hoje, a promessa é que chega agora, em 2024, seja resolvida toda a situação de água em Santa Cruz do Capo Baribe. Eu espero que seja. A gente tem, já perdemos várias oportunidades de ter grandes fábricas de tecido em Santa Cruz do Capo Baribe. Inclusive, uma que era para ir para Santa Cruz veio para Bezerros, e a gente precisa mostrar a nossa força. Nessa questão de água, ainda continua com o sofrimento, mas a gente vai continuar cobrando, continuar lutando para que isso pare, para que isso chegue. A água chega em Santa Cruz, chega na torneira da população, né? E tem casas hoje que passam mais de três meses sem chegar a um pingo de água, mas a conta chega. É verdade. Olha, o presbítero Ezequias, né, foi o indicado para ser o vice na sua chapa. Como foi que a senhora chegou a esse nome, vocês do grupo chegaram, e qual seria o papel dele em um eventual governo de Alessandra Vieira? Presbítero Ezequias é um grande parceiro, né, onde a gente colocou o presbítero. Eu sempre queria ter uma pessoa da igreja, né, um evangélico na nossa chapa. Desde o início do ano, eu sempre falava que queria uma pessoa da igreja. E aí foi discutido, foi conversado e chegou ao nome do presbítero Ezequias, e ele será um grande parceiro na minha gestão, onde vai estar junto comigo, vai estar discutindo, vai estar participando de todo... Ele participou da nossa construção do plano de governo e vai participar da gestão junto comigo em todos os momentos. O candidato à vista tem que estar lado a lado do candidato à prefeita e da futura prefeita de Santa Cruz do Capo Baribe. Então, ele vai estar comigo todas as horas para que seja discutido o futuro de Santa Cruz do Capo Baribe. Os opositores ao prefeito atual, eles criticam o tamanho da máquina de Santa Cruz do Capo Baribe. Como é que a senhora pensa um perfil de secretariado e qual o tamanho seria dessa máquina? Ou seja, manteriam as atuais secretarias, reduziriam as secretarias? Como é que pensam essa história? Porque todas as prefeituras passam um aperto danado com a questão da questão de cumprir a lei de responsabilidade fiscal. Hoje nós temos uma... Entra por dia em Santa Cruz do Capo Baribe, 1 milhão e 86 mil por dia. De que esse dinheiro? De todos os recursos que entra, seja ICMS, seja do... De todos os recursos. Entra 1 milhão e 86 mil por dia, quase 400 milhões por ano. E o que nós estamos vendo hoje são serviços diminuindo. Cada dia os serviços diminuindo. São as perseguições com os professores, por exemplo, retirada do quinquênio dos professores. Mas eu quero falar para os professores que o quinquênio vai voltar para a conta dos professores. A gente fez um levantamento e viu que em 2020 o dinheiro do Fundeb que entrou no ano de 2020 foi 46 milhões. Hoje tem uma previsão para entrar 121 milhões esse ano de 2024. Só até junho de 2024 entrou mais de 63 milhões no Fundeb. No saldo que tinha em junho do Fundeb, era 21 milhões. O quinquênio de vocês, professores, está nesse saldo. E a gente precisa resgatar Santa Cruz. Nós precisamos compartilhar com toda a população e mostrar que os serviços de Santa Cruz foram diminuídos. Como, por exemplo, na saúde. A saúde diminuiu os serviços totalmente. A gente vê o aumento que tem de transferências para outras cidades. Isso é diminuir serviço. A gente entregou uma AME infantil que não funciona hoje. Foi construído o AME da mulher que apenas foi transferido os serviços da policlínica, da AME que existia para o prédio que deveria ser outro serviço público, especializado à mulher. Foi retirado das mulheres. Nós construímos a UPA. A UPA estava funcionando diretamente, 24 horas. Foi fechado, passou dois anos e meio fechado. Quando abriu a UPA, fechou o hospital municipal. Então, isso não é pensar na população. Isso não é pensar na saúde. Não é dar qualidade, uma melhor saúde. Qualidade de vida não existe. Quando a gente passa e vai em todos os bairros da periferia, está lá os esgotos a céu aberto. A qualificação de mão de obra acabou. Todas as áreas foram diminuídas, todos os serviços. Quando eu estava como secretária de desenvolvimento social, nós tínhamos 12 núcleos de atendimento à criança e ao adolescente. Que funcionava de segunda a sexta, de manhã e tarde. Hoje não funciona, não existe mais. Nós tínhamos um núcleo que atendia as crianças lá no calçadão Miguel Arraiz. E hoje não tem. Então, o que nós precisamos fazer é levar os serviços, colocar todas as secretarias funcionando como tem que funcionar. Muito bem. O seu tempo encerrou. A senhora vai ter 30 segundos agora para as suas considerações finais. Vamos colocar a lista de segundos na tela para que a senhora possa se despedir do público e mandar a mensagem para os eleitores de Santa Cruz e do Capibari. Pois não. Eu queria agradecer à Rádio Cidade, agradecer a todos os servidores, os colaboradores aqui da Rádio Cidade por ter aberto as portas. Agradecer à população de Santa Cruz que está me acompanhando, que está ouvindo Rádio Cidade. E agradecer a todos, toda a minha equipe que está me acompanhando. Mas quero falar para vocês, mães, mulheres, costureiras de Santa Cruz do Capibari, homens do campo, homens empreendedores, homens costureiros e todos que estão participando nesse momento e me ouvindo. Eu quero pedir o voto de confiança, vote 22, vote Alessandra e o presbítero Ezequias para a gente mudar a história de Santa Cruz e levar dignidade para toda a população. Por isso, vote 22. A primeira mulher prefeita de Santa Cruz do Capibari, com fé no futuro. Muito bem. Obrigada, candidata Alessandra Vieira. Lembrando que na segunda-feira a gente retoma as entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Caruaru. Pela ordem de sorteio, Fernando Rodolfo na segunda, dia 26, dia 27, Rodrigo Pinheiro, prefeito que já está a reeleição. Dia 28, José Queiroz. Dia 29, Maria Santos. Dia 30, Michele Santos. Dia 31, Armandinho. Mas o assunto Alessandra Vieira não termina. Após o intervalo à bancada formada pelo professor Marco Aurélio, André Santiago e a Vitória Oliveira, eles vão fazer uma avaliação dessa entrevista de Alessandra. Então você, que é de Santa Cruz, não saia daí. Se inscreva no nosso canal, aproveite, toque o sininho, que a gente sempre está movimentando o debate político. E após o intervalo, o trio aqui da política vem analisar a entrevista de Alessandra. Eleições na cidade, seu compromisso com a democracia é aqui.